1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 22 22 23 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL